Também sua opinião, o que estão achando de tudo isso, comandante tenta conter crise no exército que se agrava, é bem óbvio que se agrava, porque tem um cara lá querendo criar uma polícia, querendo fazer coisas inconstitucionais, querendo criar uma guarda e a gente sabe onde vai dar o final disso tudo aí. Então, meus amigos, é bem óbvio que tenha uma crise lá e sendo sincero, eu espero que isso, eu espero que vá além disso daí e que aconteça alguma coisa aí lá dentro, que o pessoal acorde, que não deixe fazer coisas que não são constitucionais, que estiver fora da constituição, que não ocorra.